Estamos aqui com o Antônio e com a Francielle, que são da empresa Bela Imagem e os dois estão tendo uma grande dificuldade em trabalhar em Divinópolis e sendo a profissão deles que é tirar fotografias, fazer álbum. Antônio, o que está acontecendo? Fazer assim, que nem eu, a Francielle, nós somos uma equipe com 5 pessoas então nós trabalhamos para a empresa Bela Imagem, uma empresa de Campinas, entendeu? Então nós viemos para cá, a empresa manda nós vir para cá para trabalhar aqui na cidade então desde que nós chegamos no sábado, nós estamos tendo dificuldade com o nosso trabalho, entendeu? Já cheguemos, a polícia já veio aqui abordar nós, então está sempre difícil. Então nós temos família, tanto eu como ela, temos filho, eu tenho filho, ela também tem, entendeu? Então o que nós queremos é dar o nosso ponto cada dia para a nossa família só que a população está difícil, não quer deixar a gente trabalhar simplesmente pelos boatos que estão ocorrendo nas redes sociais aí de sequestro de criança, para tirar órgãos, essas coisas aí então está muito complicado para a gente. No caso hoje mesmo, a nossa equipe hoje foi aprendejada no bairro aqui de... como é que é? De Jardinópolis. De Jardinópolis, jogaram pedra na van, amassaram a porta da van, quebraram a lanterna traseira da van então a gente está correndo um perigo aqui e eu queria pedir para a população que isso que está acontecendo aí nas redes sociais não tem nada a ver com o nosso trabalho porque a gente não é de fazer essas coisas, a gente tem família também. Muito pelo contrário, vocês têm filhos também, né? Tanto eu tenho como ela, minha companheira de trabalho também tem, entendeu? Então, eu não vou fazer uma coisa dessas com o filho dos outros, porque eu tenho os meus, entendeu? Se alguém ficar em dúvida, quiser chegar até mim, pedir, no caso, documento dos meus filhos eu tenho documento dos meus filhos junto comigo, entendeu? Se ficar em dúvida, não, ele está mentindo, pode chegar que eu mostre o dia que eu tenho tem prova dos meus filhos. Então, o que eu quero pedir para a população é que eles compreendam a gente e que deixem a gente trabalhar. Que certo não é todo mundo, que tem muita gente que está me ajudando pelas redes sociais aí postando as coisas que a gente não é disso, é uma empresa séria, temos documento da empresa tudo certinho, entendeu? É, então... E a polícia mesmo já levantou a ficha de vocês e viu que não é nada disso, não é isso? Não tem nada a ver, entendeu? A polícia vem até nós e fala, não, o pessoal está limpo, não tem nada a ver com isso que está acontecendo. Revista, nós e tudo e pronto, para a polícia nós estamos limpos. Porque certo, a polícia até já colocou no jornal que essa banda que está aqui não tem nada a ver com os boatos que estão ocorrendo. Só que para uns, está certo, só que para outros não está certo, entendeu? Que nem aconteceu hoje com nós lá no bairro, nós tivemos que sair de lá corrido. Porque senão, não podia ter acontecido algo pior. Teve um funcionário da nossa empresa também, que trabalhou com nós da equipe, que levou uma pancada na mesa das costas. Então, está difícil para a gente. Eu fiz o bolinho de ocorrência, só que... Não adianta a gente fazer o bolinho de ocorrência, não adianta nada, né? Então, em resumo, você quer pedir, implorar a população que deixe vocês trabalharem. Deixe nós ganhar o nosso pão de cada dia também, entendeu? Porque a gente depende desse emprego. Assim como muitos dependem do emprego, nós dependemos desse nós também que a gente vive, entendeu? É isso que não impede para a população daqui da cidade que compreenda a gente que a gente não é disso. Porque se a gente fosse disso, como que a gente já estava circulando com a rua do jeito que a gente anda aí para cima e para baixo aí? Estaria escondido uma época dessa, né? Se a gente tiver sequestrado uma criança, então sequestrado ir embora. Então, a gente não é disso, entendeu? A gente quer trabalhar...